E aí, galerinha do Prevup, aqui é a professora Elisabeth falando, estou trazendo uma dica para quem vai fazer prova de inglês no Enem, tá? Alguns textos da prova vão apresentar palavras que a gente chama de palavras cognatas. O que é isso? Palavras cognatas são aquelas que têm a sua forma parecida com as palavras do português e também mantém o seu significado. Então, palavras como music, que lembra a palavra música em português, ou então population, que lembra a palavra população, ou ainda technology, que lembra a palavra tecnologia, todas essas são exemplos de palavras cognatas. Então, elas ajudam muito na leitura do texto e quando você se deparar com esse texto na prova, tenta identificar essas palavras para ir construindo o sentido, tá? Isso vai ajudar muito na leitura, na compreensão e também vai trazer aí benefícios para a hora da sua resposta, né? Para quando você for responder as questões. Então, é isso, gente. Aproveita a dica, bons estudos e até a próxima!